Que confusão, hein? Seu mundo perdeu todo, e qualquer senso de bom senso. As pessoas estão completamente sem rumo, cada qual, odiando quem quer que seja considerado um oposto, qualquer que seja o motivo ou a razão. Seus líderes estão mostrando abertamente de qual lado eles estão. E todos veem, que eles não estão ao lado do melhor interesse do povo. O povo, ora, os 99% dos humanos sobre a Terra, são meros espectadores atordoados, e controlados por quem detém realmente o poder. E quem detém o poder sobre a Terra, acreditem, não são os falsos líderes que aparecem no comando das sociedades. Seus líderes hoje, são vistos como pessoas sem qualquer pudor, atendendo o interesse dos poderosos. Novamente, quem são esses seres com tal poder? Embora 99% da humanidade não saiba quem eles são, também aproximadamente 99% dos 1% no controle, também não sabem quem eles são. Complicado? É um pouco mais complicado que esta singela explicação. Na verdade, pouco mais do que 5 famílias comandam, e controlam tudo o que acontece no mundo. Quer ver? Quem é o dono da Nestlé, esta gigantesca indústria mundial de alimentos? Bom, o dono, aquele que aparece como presidente, ou chaimã, tem menos que 5% das ações de controle da empresa. Quem é o dono do restante? Quem é o dono da Monsanto, este gigante mundial de alimentos? Novamente, aquele que aparece como o dono, tem menos que 5% das ações de controle da empresa. Quem é o dono do restante? Quem é o dono do Facebook? E da Microsoft? E da IBM? E da Shell? E da Boeing? Quem é o verdadeiro dono? Quem é que não aparece? Infelizmente, se permitirem que a humanidade tenha acesso à rede de controle das maiores empresas do mundo, descobrirão, que dentro de um complexo amaranhado de empresas, na realidade, os donos, ou poderia me atrever a dizer, que os donos são contados nos dedos de uma mesma mão, representando uma mesma família, ou um grupo de famílias? Como pode ser isso? Quem ganha com as guerras? A indústria de armamentos, diria você. Mas, quem é o dono de quase todas as indústrias de armamentos? Atrevo a dizer que são pessoas destas mesmas famílias. Quem são os donos dos bancos? Um exemplo clássico, é o maior banco do mundo, o JP Morgan. Bem, quando o dono no papel faleceu, no momento da divisão da herança, o chefe de uma família apareceu no tribunal, com um documentos que mostrava que o tal JP Morgan, era apenas uma laranja desta família, e que o banco, na realidade, de acordo com os documentos legais apresentados, não eram do tal JP Morgan, mas de uma outra família. Assim, fica mais claro, que os verdadeiros donos do mundo, não precisam aparecer como donos do mundo. Eles simplesmente o são. Eles são donos de tudo. Eles comandam, e controlam o petróleo, a química, os alimentos, a moda, a internet, os bancos, os cartões de crédito, as grandes indústrias manufatureiras, os armamentos, os medicamentos, a aviação, as hipotecas imobiliárias, as dívidas dos municípios, estados e países. As dívidas das empresas. Muitos se questionam da razão dos juízes dos tribunais ao redor do mundo, tomarem certas decisões sem o menor sentido, sempre beneficiando os interesses dos poderosos. Quantos banqueiros se suicidaram nos últimos 10 anos ao redor do mundo? Quase uma centena deles. Pesquisem no Google. Bom, pelo menos, o atestado de óbito, dizia que eles se suicidaram. Por que tantos suicídios? Se um juiz, promotor, presidente, governador, prefeito, ou seja lá quem for que estiver momentaneamente no controle de algum tipo de poder, e se este não cumprir com as decisões, ditas superiores, ele sabe que tem vida política, profissional e, na maioria das vezes, uma vida física curta. Por isso, danem-se os 99%, salvo o meu. Mas aqueles que obedecem cegamente estas ordens superiores, vivem na abundância financeira, e são premiados e prestigiados perante a sociedade, viram heróis, verdadeiros ídolos, são os falsos reis do mundo. Eles se dizem os donos da verdade, quando na verdade, são os reis da mentira, pois a verdade tem sua assinatura energética única, inconfundível, e todos a percebem. Não se enganem com o mundo exterior que viu em sua frente. Tudo é falso. Tudo é baseado na manipulação e na mentira. A única esperança que cada um dos 99% da humanidade tem, é a sua própria verdade, e o amor que nutre por sua família. Por isso, é mais do que importante, é urgente, que a humanidade esqueça, e não se envolva com as maquinações exteriores, e se concentre no seu próprio fortalecimento interior, pois assim que parte dos 99%, readquirirem seu próprio poder, o poder do amor, então, toda a estrutura de poder atual, ruirá ao mesmo tempo, instantaneamente, como as muralhas de Jericó. O poder da luz e do amor, de 99% da humanidade, é tão incomensurável, que quando muitos nos perguntam, sobre quando é que ocorrerá a ascensão da humanidade, só posso responder, que será quando os 99% quiserem, pode ser ainda hoje, se todos se concentrarem conjuntamente num esforço coletivo de emanação de luz e amor. Provavelmente será quando a maioria decidir individualmente, ser apenas luz e amor. A decisão é sua. Eu sou Adamatis, das Pleiades. Eu sou Adamatis, das Pleiades.